Música Pessoal, agora eu já não sei se eu vou ficar muito devido nesse caraque, porque hoje o mar parece que está revoltado. Eu sei que está tenso, mas a gente vai encarar, né? Agora tudo que vai dar. Estou só vendo aqui como é que está o movimento. Cheguei primeiro, estamos aqui aguardando a galera se aproximar para poder a gente começar a atividade. Olha aí galera, ele chegando. Olha, aquele ali é o organizador do grupo, acabou de chegar e a atividade vai começar dentro de instantes. Grande Wallace, já está todo equipado. Galera, inicialmente a gente já saiu daquele ponto bem ali, olha. Que ali tem uma escadinha para poder a gente pegar o caiaque e já sair dentro dele remando. Mas como a maré está batendo muito, né? O Wallace disse que vamos, olha, sair daqui. A gente vai pular essa mureta, pegar os caiaques já, rasgar para cá e ver o pôr do sol. E depois a gente volta e vai lá para aquele outro lado ali. Eita que hoje vai ser loucura. Olha aí galera, o Wallace já colocou aqui os caiaques alinhados. Lembrando que aqui tudo está sendo feito com a máxima segurança possível. Ele trouxe os coletes salva-vidas, olha. Está chegando agora, vai dar as instruções antes da gente começar. E daqui a pouquinho a gente vai cair na água. As meninas já chegaram ali, olha. O parceiro já está aqui, olha. Não trouxe a capinha, mas ele vai encarar assim mesmo. Está batendo umas fotos. E aí galera, já vai começar momentos antes, né? Tem a instrução aqui do Wallace. Eu vou passar aqui para ficar tudo. Essas atividades, tá? Já tem uma galera que fica atenta. Os ministros já vêm aqui. Comentos, 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 comentos. Pra que a gente não tenha um. Ele é um modelo leve. Um modelo incidível. Se coloca na pericola bem mais fácil. E ele é um modelo que a gente fica aqui em cima dele. Esse é o modelo leve. E aí galera, todos os caiaques já alinhados. Só pra daqui a um pouquinho a gente começar a nossa filmada. As meninas já estão aqui preparadas, olha só. Só aguardando o ok de Wallace. Já tem mais um. Deixa um lá ou traçar? Deixa um lá. Deixa um lá ou traçar? Vamos lá. E aí galera, agora sim a gente já vai dar início aqui à atividade. Já estamos aqui com a galera, olha. Os caiaques já estão aqui do jeito. Vou guardar o celular agora. Viajados, cara. Eu só consegui pegar o celular pra filmar agora. A gente fez a travessia lá onde fica a Refeza. A Refeza tá lá do outro lado. E a gente tá aqui na outra margem. Veio aqui de caiaque, olha. Todo mundo chegou sem salvo, graças a Deus. Só que a gente vai voltar de novo. E aí Wallace? E aí meninas, deu pra curtir? Ainda tem um retorno. Nossa, muito bom. Cara, isso aqui é muito puxado. É muito bom. O homem já tá se organizando pra poder retornar. Vou deixar prova de balas aqui pra voltar. O que falta é coragem, né? Coragem, tem que ter a força. Galera, não é brincadeira não, mas essa travessia de lá da Refeza pro outro lado aqui é tensa, é coisa de louco. Tem que ter sangue de barato. Eu nunca entendi esse ditado, mas... Galera, a gente já tá aqui, ó. Saindo da... Do local de ancoragem que a gente tava. E a gente vai retornar agora pro ponto inicial. Que é ali próximo da ponte Bandeira Tribuse. A gente tá aqui, ó. Desse lado, São Francisco. Partiu. Ali Bandeira Tribuse. E eu só tô filmando aqui agora porque onde eu tô tá bem mais tranquilo que no início. É ou não é, Doquinha? Olha a minha amiga aí no escuro. Não dá pra ver, mas ela tá bem aí, ó. Ah, tem até um lanchinho, né? E também não dá pra ver, mas ela tá lá. E aí Tchau, tchau Então é isso galera, terminamos aqui mais uma aventura com apoio todo especial do grupo Trips SLZ Vou deixar o arroba deles aqui para vocês seguirem, acompanharem a programação Eles fazem trilha, tem também essa atividade de caiaque que a gente fez hoje Tem várias atividades, acampamento e muito mais E muito obrigado pela presença de todos, continuem acompanhando a gente A galera que entrou recentemente aqui na página, sejam todos muito bem-vindos Continuem aqui no Viajados Raiz, que muitas aventuras ainda estão por vir Amanhã a gente tem uma aventura bem bacana em um lugar bem próximo aqui de São Luís E a gente vai publicar, se eu não me engano, tudo a partir de terça-feira ou quarta Porque o conteúdo é muito denso, tem muita coisa legal Então eu quero ter um tempinho a mais para editar e ficar tudo bonitinho para vocês Viajados Raiz, a sua página de aventuras! Valeu galera! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho